Tem um tal igualzinho ao seu Não faz todo sentido, já que são gêmeos, tá bem? Para de brincar comigo, eu converso, sou um ladrão dos frangos Pra abrir meu próprio negócio Lanchonete de frango com o desconto meat Aí, então não tem um irmão gênio? Pode parar, já me pegou, tá bem? Aí, agora eu fiquei confuso, certo? Lanchonete de frango com o desconto meat Lanchonete de frango com o desconto meat E aí 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 E aí